Fala galerinha do YouTube, beleza? Então no vídeo de hoje vamos aqui dar continuidade ao Naruto Online Bom galera, enquanto eu vou aqui clicando para o meu personagem seguir para a missão aqui Vai deixando o seu like no vídeo e compartilhando aí, beleza? Bom, a última missão que eu passei foi essa aqui, vamos ver o nome aqui Laminas, não, foi essa aqui, pistas, é aquela lá de coleta, de coletar os pergaminhos Bom, então vamos aí seguir aqui para a próxima missão Como está escrito aqui a missão principal, é Rastros da Akatsuki Então vamos ver aí onde o nosso personagem vai parar aí Para a gente ir dando continuidade Enquanto isso eu vou coletando aqui os pacotes do jogo Coletando os baús aí, enquanto ele não chega lá no ponto que ele tem que chegar Bom, esse aqui é o pior baú que tem, esse baú de laços Não vem nada bom Raramente ali vem um ninja ali Um Naruto da vida, né? Bom, chegamos aqui No Azuma Sarutobi Vamos clicar aí para continuar na missão Essas missões diárias, elas dão muito XP Aí eu vou ir fazendo aqui Se eu ver que eu vou passar do nível 70 Eu vou ser obrigado a parar Para não upar Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima para coletar primeiro Procurar o baú, né? Sempre importante Para não ir direto para passar a fase e depois você que repetir ela Então não esqueçam de pegar o baú E fazer esse teste aqui Que é mais difícil aqui Onde eu achei o baú aqui embaixo Estava perto aqui do Eu esqueço o nome desse Dessa parada aqui Não me lembro agora Mas vamos iniciar Hoje estou aí com Sasuke Na formação principal Eu estava usando o Tube Mas com o Sasuke aí eu consigo Um combo maior E eu vou tentar pegar aquele outro Sasuke lá Que está tendo um evento dele aqui É o Sasuke Garanhão Então falta pouco para eu conseguir pegar ele E ele faz mais combos que esse aqui Se não me engano Bom, olha aí Vocês viram aí o combo aí Vou ter que focar para matar esse Me dan aqui Me matar ele primeiro Porque o golpe dele Me mata ele Se ele der o golpe aqui na Rinata Ele vai acabar matando ela Já era Agora só falta esses Jetsu Brancos aí Eles são a unidade elite Por isso ele tem essa forma aí Bom, eles não aceitam Queda né Nem voo Então é difícil combar em cima deles Bom, agora vamos aqui Ao time principal Redan de novo Vamos ver Só veio ele Então Vamos focar nele Bom, aqui são três grupos de oponentes Mata ele aqui Agora não quer dizer que acabou Só o começo Vamos ao segundo grupo Redan de novo Aqui pra nós O importante do combo Quanto mais rápido Quanto mais rápido E você matar O inimigo Menos chances de perder Você tem Agora veio o Redan de novo Agora ele tem mais vida Mas nada que vai dificultar Aqui pra nós Eu acho que agora Eu acho que agora ele vai Ah, não deu Ah, não tá aceitando Não Não tá aceitando O combo Bom Já foi Morreu aí Agora tem que matar O Zetsu rápido Não Não dá um review Aí Bom Finalizamos ele aí Agora ele tá vindo aí Com historinha Completamos A missão Beleza Essa missão Ela não demorou muito Foi aí Em torno de sete minutos Seguimos aqui Com mais Com mais História Aí O personagem Conversando Agora apareceu O Cazuso Ali Então Na próxima Missão Agora Eu devo Enfrentar ele Então Então Vou É No próximo vídeo Deve ser ele mesmo Bom galera Então é isso aí Vamos aguardar o próximo vídeo Aí Pra gente ver O combate Contra o Cazuso Aí Beleza Bom Se você curtiu O vídeo Deixe seu like Se você não For inscrito No canal Faça sua inscrição Para estar acompanhando Os próximos vídeos Beleza É Agradeço a todos E Fica com Deus E valeu Música Música Se inscreva no canal.